A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Conect Sul. Semana Cultural, a gente trouxe índios, teve a apresentação afro, vai ter mais alguma mostra afro também. Então a gente tentou juntar a cultura com o científico esse ano. As crianças, os alunos, eles estão bastante empenhados no trabalho. Vocês podem ver que eles estão explanando bem. Cada trabalho foi bem pesquisado, bem orientado. Nós temos inclusive venda também de alguns produtos indígenas. O Dimas Santos também está expondo seus quadros aqui. E à tarde a gente vai ter um concurso fotográfico. Um trabalho feito pela professora Mariane Eckert, que ela vai explanar depois para vocês, sobre a beleza da nossa cidade, as belezas turísticas, as belezas... Cada cantinho de tápis que diz alguma coisa, né, para nós. E amanhã a gente continua com os animais, com aquela parte de gostar dos animais, de ter um animal de estimação, dos cuidados. Amanhã a gente vai, né, para a outra parte. Então fica o convite para todos vocês, para os pais dos nossos alunos e toda a comunidade para vir. E a gente espera vocês aqui.